Olá, gente! Tudo bem com vocês? Comigo aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Olha, aqui eu vi machar um pé de alumã, tá vendo como ele é? O sobrinho de meu esposo limpando o quintal aqui, eu resolvi mandar ele podar ele tudo, mas aqui retorna facilmente. Esses galhinhos que eu deixei aqui tudo sai um fiozinho, aqui já tá saindo um, tá vendo? É muito útil esse pé de planta, eu gosto, sempre gostei. Tem muitos benefícios. Eu vou deixar na descrição do vídeo falando os benefícios dele, desse pé de alumã, tá bom? Eu utilizo para colocar muito no meu cabelo. Eu usava muito quando era mais jovem, meu cabelo cresceu bastante, mas depois eu parei de usar e agora eu tô retomando de novo, para meu cabelo ficar bonito e crescer mais rápido. Eu vou bater no liquidificador e vou mostrar a consistência que fica para vocês. Eu coloquei só com um pouquinho de água, tá vendo? Um pouquinho mesmo, aí você vai sacudindo e batendo. Agora eu pego esse sumo aqui, misturo com creme e deixo por 30 minutos no cabelo, ok? Aqui eu coloco o sumo, coloco mais ou menos, ó, fica bem verde. Eu tiro assim, mesmo com esse bagacinho, quem quiser pode peneirar, viu gente? Eu não peneiro. E coloco duas colheres de sopa. Quem quiser botar mais, quem tiver o cabelo bem cheio, pode colocar. Eu vou colocar três. Vou misturar logo aqui tudo. A gente lava direitinho. Essa colher já é própria para tirar o creme mesmo. Quem tiver óleo de coco, pode acrescentar, gente. Fica uma hidratação perfeita, viu? Eu gosto de colocar óleo de rícino, para ajudar no crescimento. Como eu comentei, gente, foi o meu sobrinho que chegou aqui conversando. Ele tá limpando o quintal. Mas é isso aí. Eu vou deixar o benefício do alomão servir para várias coisas, viu? Tem pessoas que tomam para dor de barriga. Mas tem que ter cuidado para não cair no olho. Esse líquido verde é perigoso se cair no olho. Muita gente fala que ele causa cegueira. Mas, eu uso desde os 15 anos, nunca tive problema. Já tenho 39 anos. Quer dizer, deu uma paradinha, né? Dos 30 anos por aí, agora que eu comecei de novo. Olha a consistência, como fica, engrossa. Quando você coloca o creme, não fica em aguada. Ok? Façam que vocês vão gostar. Agora, tem que ser uma vez por semana para usar esse produto aqui. Eu usei esse creme aqui, ó. Que é 2 em 1. Creme para pentear. Creme hidratante com óleos, queratina e colágeno vegetais. Hidratação, brilho e antifreeze. Divino potão. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.